O projeto que eu vou falar hoje é de um pequeno amplificador com o circuito TDA-2002. Esse circuito ainda é atual, que permite que se monte um amplificador de até 8 watts de potência. Ele pode ser usado como amplificador para violão e guitarra, ele pode ser usado para reforçador de som e multimídia, e mesmo para um microfone, para que você anime festas e use em public address, ou seja, você fazer propaganda usando um alto-falante e um amplificador potente. O circuito é muito simples, vocês têm a plaquinha aqui na minha mão, e ele está disponível no nosso site, bastando que você acesse o link indicado nos comentários desse vídeo. Ele inclui ainda um pré-amplificador de áudio que permite que você use microfones menos sensíveis.